Vamos dar uma pausa nas notícias da chuva, nas notícias dos caminhoneiros, pra gente trazer informações sobre o futebol, porque o Náutico tá de volta ao G4. Não é isso, Renato Barros? Bom dia pra você. Exatamente isso, Isley. Ótimo dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral Manhã, nessa manhã chuvosa de segunda-feira. E o Náutico voltou, né? O G4, o grupo dos quatro melhores colocados do grupo A da terceirona do Campeonato Brasileiro. Os alvirubros venceram 13 de Campina Grande com um apoio de mais de 9 mil alvirubros. Assim que a bola rolou, o atacante Jefferson Ney quase inaugurou o placar. E a equipe de Campina Grande quase fez o primeiro nesse escanteio que o atacante Eduardo passou perto de acertar as redes. Em seguida, o Náutico deu início a uma pressão em busca do gol. Primeiro com o atacante Thiago nessa bomba de longe. Depois com Jefferson Ney, que perdeu essa chance na área, finalizando pra fora. E o próprio Jefferson Ney ainda finalizou outra jogada que o goleiro Mauro Iguatu salvou o 13. Jefferson Ney não desistia e no início do segundo tempo tentou outro chute, mas esse foi tranquilo para Mauro Iguatu. Mas aos 34 minutos, o Náutico chegou lá. O William Simões recebeu boa bola e cruzou na cabeça de Rafael Oliveira, que completou para o gol. Para a festa da torcida ao Virrubra, Náutico 1, 13 e 0. No finalzinho, o lateral Ed do 13 ainda foi expulso e Thiago teve duas oportunidades para ampliar o placar. Mas não deu. E o jogo terminou mesmo com o Náutico em quarto lugar do grupo A. E 13 na zona do rebaixamento, 0. Eu entendo que nós fizemos um jogo muito seguro dentro de uma proposta de jogo. E realmente o que atrapalhou a nossa equipe foi o estado do gramado. A equipe que ela tem que propor jogo e por todo o investimento que o clube fez, não pode estar nessas condições nesse gramado. E aí prejudica muito a equipe que tem que criar. E mesmo assim, eu lembro de três oportunidades claras, Jefferson Nen, mais uma do Thiago e outras. Então nós tivemos aí de cinco a seis oportunidades claríssimas de gol. Vitória importantíssima do Náutico que tem 21 pontos e ocupa a quarta colocação. Na próxima sexta-feira tem um confronto direto contra o Confiança de Sergipe, o líder do grupo A. Jogo programado para a sexta-feira. E hoje é a vez do esporte entrar em campo pelo Brasileirão da Série B. Na Ilha do Retiro, o Rubro Negro enfrenta o Brasil de Pelotas e o Leão precisa da vitória para voltar ao G4. Ocupando a oitava posição na Série B do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, o esporte recebe hoje às oito da noite na Ilha do Retiro o Brasil de Pelotas. Equipe que vem em décimo segundo lugar com 12. E para voltar a vencer depois de dois empates consecutivos. E colar novamente no G4, os próprios jogadores do elenco rubro-negro estão se cobrando. O vestiário nosso pós a partida em Cuiabá é de indignação total com eles mesmos, com eles mesmos. Eles se cobrando. E isso gera discussão, sadia, isso gera conversas e isso gera lideranças, cobranças internas entre eles. Para essa partida, o técnico Guto Ferreira continua sem contar com o Meia Samir, que está se recuperando de uma lesão. O lateral esquerdo, Sander, com uma luxação no cotovelo, também está fora. Outro que não joga é Leandrinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo. E o comandante, como de costume, revela a escalação do time poucas horas antes da bola rolar. Vamos ter que estar muito atentos com comportamentos e como cada jogador sai da partida para ser muito detalhista na parte de recuperação. E também, dentro dessa situação, em termos de estratégia, de repente, utilizar, se necessário, algum tipo de rodízio. Além da cobrança, os atletas também precisam ter mais atenção. Afinal de contas, sofrer gols no finalzinho das partidas vem se tornando uma rotina que se repetiu em três oportunidades e deu um prejuízo de seis pontos perdidos. Não falta atenção. O nível de confiança, às vezes, é grande e aí acaba causando um erro que acaba gerando um problema. E começou a hora da reforma na Tupã. A gente tem várias dicas para você. Confira. Piso 53 por 53 Trieste, tipo A, Ariely, só R$ 16,90. Cuba de inox, franque, por apenas R$ 79,90. Gabinete para banheiro em MDF com espelheira Iris MGM, por apenas R$ 159,90. Bomba periférica Hammer, só R$ 119,90. E toda loja em até dez vezes sem juros. Home Center Tupã, sua casa mais feliz, em Biribeira e afogados. Santa Cruz, há quatro rodadas, não sabe o que é vencer e o técnico Milton Mendes tem toda essa semana para preparar o time que joga no sábado contra o ABC de Natal, parada dura para o Tricolor. O Santa Cruz vai ter uma longa semana de preparação pela frente. Depois de perder para o Sampaio Correia por 1 a 0 na quinta-feira da semana passada, o time só volta a campo no sábado para enfrentar o ABC em Natal. E depois de três derrotas e um empate, só resta aos tricolores vencer ou vencer. Afinal, faltam apenas cinco rodadas para o fim da fase classificatória e os corais estão apenas na sétima posição do Grupo A com 17 pontos. O duelo no Frasqueirão promete ser dos mais complicados. É que o time Potiguar também precisa da vitória para tentar escapar da zona do rebaixamento. E por isso mesmo que a parada é muito dura para o time do Santa Cruz, se não vencer o ABC fica realmente complicado o Isley. Para o Náutico, o pessoal está feliz da vida, sexta-feira tem outra partida e hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, o esporte precisando vencer. Se vencer, deve voltar ao G4 aí. Fica todo mundo bem, faltando só o Santa entrar nos trilhos, Isley. Tomara, tomara. A gente quer ver todos os times pernambucanos bem. Obrigada, Renato. Obrigado, Isley. Até amanhã.